Se você sabe, canta Eu vejo os olhos Queimam como fogo Eu vejo as vestes Brancas como a neve Sua voz como de um trolão E Ele vem saltando pelos montes Jesus Jesus Eu vejo os olhos Queimam como fogo Eu vejo as vestes Brancas como a neve E os lavores como de um trovão E Ele vem saltando pelos montes Jesus Jesus Erga os seus braços o mais alto que você puder E cante o nome dEle Jesus 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 Bata o meu coração Com fogo Que me devore Que me leva a te amar Até a loucura Até a loucura Até a loucura Jesus 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 Jútu Jesus Ebra os seus braços E grita pra Ele Jesus 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 Seu nome é Jesus 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 Me enlouqueço com o Teu amor Arrebatam o meu coração Um fogo Que me devore Que me levante Nada vai Me enlouquece Como o Teu amor Arrebatam o meu coração Um fogo Que me devore Me levante Me enlouquece Me enlouquece Como o Teu amor Arrebatam o meu coração Um fogo Que me devore Que me levante Amar Me enlouquece Como o Teu amor Arrebatam o meu coração Um fogo Que me devore Que me levante Reduz Até a loucura Se tem louco por Jesus faz barulho!